O Jornal da Band mostrou ontem, com exclusividade, que a maior facção criminosa do Rio, o Comando Vermelho, está expandindo a atuação para o interior paulista, onde quem comanda é o PCC. Hoje, Rodrigo Hidalgo traz mais detalhes dessa guerra entre traficantes. As buscas por traficantes nas favelas de Ribeirão Preto, no interior paulista, se intensificaram nos últimos meses. O motivo? Além de combater a venda de drogas ilegais, as forças de segurança agora precisam lidar também com uma disputa entre o PCC, que domina a região, e o Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio de Janeiro, que tenta expandir a atuação para São Paulo. Além do vídeo, a polícia descobriu áudios enviados por WhatsApp com ameaças feitas entre as facções. Nossa equipe teve acesso à investigação que apontou a presença de integrantes do Comando Vermelho em cidades do interior paulista, como revelado ontem pelo Jornal da Band. Um dos ameaçados é Luiz Fernando Furquim, apontado como fornecedor de armas para o PCC de Ribeirão Preto. Essas imagens foram gravadas antes da prisão dele, em fevereiro. Outro integrante da facção, ligado à cidade do interior, foi preso na semana passada, enquanto fazia aulas de pilotagem de helicóptero. Ele usava aeronaves para transportar cocaína até o litoral e enviar a droga de navio para a Europa. Para a polícia, as prisões devem ajudar a diminuir a tensão entre os traficantes em Ribeirão Preto. As autoridades de São Paulo e do Rio de Janeiro trabalham em conjunto para identificar e prender os criminosos do Comando Vermelho, que tentam conquistar território para o tráfico de armas e drogas do interior paulista.